Assinei de lá do município de Sapé, saudar e pedir a bênção aqui ao nosso padre que já abençoou o hospital e também abençoa todos os dias a cidade de Mari fazer uma saudação especial também e em nome dele saudar as demais autoridades ao meu colega, meu amigo, secretário de saúde, Ari Matheus Reis que com certeza está conhecendo hoje, mas vai ser um grande parceiro desse novo equipamento de saúde aqui da cidade minhas palavras vão ser rápidas, eu agradeço o espaço, prefeito, e a deferência e inicio lhe dizendo que você, sem dúvida alguma, já estava seu nome já está cravado na história de Mari como um dos grandes e se não o melhor prefeito da história da cidade mas com certeza, o dia de hoje traz um contorno ainda mais especial pela sua ousadia, pela sua capacidade de empregar recursos próprios na construção, 100% de recursos próprios, a gente já se informou disso inclusive, né Ari? quando a gente chegou, 100% de recursos próprios na construção de um equipamento que com certeza vai mudar a vida das pessoas aqui dessa cidade então isso se deve realmente isso se deve realmente a sua capacidade de gestão a sua capacidade de planejamento e eu tenho certeza a uma equipe extremamente dedicada e competente que o senhor tem à frente da Prefeitura de Mari a reserva da Secretária Virginia e de toda a equipe da Secretaria de Saúde tenho certeza que esse foi um sonho sonhado por muita gente tenho certeza que muitos desafios aconteceram durante esse percurso até a gente chegar no dia de hoje mas sem dúvida alguma ver esse sonho aqui realizado ao final desse seu novo ciclo desse seu ciclo de mandato tá chegando ao final dos oito anos desse ciclo como prefeito já teve já teve um primeiro ciclo também e com certeza está coroando na história de Mari essa sua gestão com a inauguração desse hospital que nós já tivemos a oportunidade de conhecer assim que chegamos está muito bem construído foi muito bem pensado o espaço está digno está realmente garantindo dignidade e cidadania para as pessoas que vão procurar o serviço de saúde aqui na cidade vai desafogar outros equipamentos de saúde principalmente o Hospital San Andrade lá em Sapé porque tem essa vai ter também essa característica regional e sem dúvida alguma como eu disse vai mudar vai mudar a política de saúde a gestão de saúde aqui em Mari e na região e isso se deve naturalmente a uma gestão que respeita o dinheiro do povo que sabe que realmente se não levar para casa sobra dinheiro para fazer o investimento sobra dinheiro para fazer investimentos com recursos próprios como foi feito aqui no hospital e o prefeito eu fico feliz o prefeito já iniciou o dia de hoje se reunindo e encontrando o nosso governador João Azevedo e ele foi o primeiro que fez questão de dizer prefeito conte aqui com o governo do estado vai ter convênio com o estado também para garantir o custeio e a manutenção do hospital isso se deve isso se deve a essa parceria que tem feito muito bem a Mari que trouxe o asfaltamento de diversas ruas diversas outras ações resultantes da parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Mari e assim a gente espera que siga nesse ritmo porque com certeza quem ganha não é Antônio Gomes pessoalmente só quem ganha não é João Azevedo pessoalmente quem ganha é a coletividade são as pessoas de Mari com uma boa política e uma boa gestão feita por esse prefeito e feita também pelo nosso governador então minha saudação a vocês parabéns ao povo de Mari por esse grande equipamento tenho certeza que essa cidade vai ser mais feliz agora com a inauguração desse hospital muito obrigado boa tarde bom evento para todos vocês